Os Estados-membros da ONU chegaram a um acordo sobre o documento final que constituirá a nova agenda de desenvolvimento sustentável que será adotada em setembro. Durante uma coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira, o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, destacou que o documento final Transformando o Nosso Futuro, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, é um roteiro para a construção de uma vida digna para todos. A Agenda para o Desenvolvimento Sustentável, e é um roteiro para acabar a global pobreza, construir uma vida de dignidade e deixar ninguém atrás. É também uma chamada de clareira para intensificar os esforços para curar nosso planeta para o benefício de essas e as próximas gerações. A nova agenda de desenvolvimento sustentável se baseia no sucesso dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que ajudaram a retirar mais de 700 milhões de pessoas da pobreza. esse documento transformando o nosso mundo, a 20ª Agenda de Desenvolvimento Sustentável, oficialmente adotada. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio. Obrigado.